Olá pessoal, eu estou aqui no shopping Mil Bancas, eu estou numa banca aqui, olha, Jaqueline Confecções, que está o contato para vocês pessoal? Contato da banca, ok? Qual o número da banca aqui amiga? 8039, então ela está aqui pessoal, tem vestidinhos, olha, esse vestidinho bem ajustinho, quanto está amiga? Mais 20, 20 reais, pode passar, pode passar, 20 reais esse vestido aqui, olha, bem coladinho, bem ajustinho, que tecido que é esse, você sabe me dizer? Cirrê, um vestidinho em cirrê, aí vai ter... A calça, os cropped, os cropped, está 10 reais os cropped em renda, esse de estampado também amiga? 10 reais, 10 reais também, aí a calça, quanto está a calça? 25 reais, em cirrê também? Cirrê também não, cirrê, a calça 25 reais, folianida cirrê, tipo misturado, né? E essa aqui também, 25 amiga? Sim, sim. Qualquer uma das duas? Sim, qualquer uma das duas. Aí ela vai ter pessoal, vai ter grade, PMG, olha, das calças, esse vestido aqui no Plus está quanto? 20 reais, aí tem G1? Não, só o G1, é tamanho único no G1. Então pessoal, é tamanho único no G1, está 20 reais, você vai ter estampas, vai ter estampas, ela vai ter liso, vai ter listrado com outras estampas, esse também amiga? Isso, esse modelo. É malha viscolaicra, tá pessoal? Só malha viscolaicra, aí olha, mais um cropped aqui, olha, bem bonitinho, cropped de renda também, 10 reais, tudo 10 reais, olha, mais 10 reais aqui o cropped de renda, 10 reais. Então pessoal, ela tem outra banca aqui do lado, que vou estar mostrando para vocês, tá? E está com as blusinhas aqui, olha, bem legalzinha, só 10 reais, pessoal, mostrando tudo aqui para vocês. Ela já passou aí o número da banca, aí tem as blusinhas bem bonitinhas aqui, olha, olha essa de coração dele que bonitinha, né? 10 reais, meu amigo, essa blusinha, ela vai ter PMG e GG, tem uns modelinhos que é em viscose, né? E modelinhos que é em viscose, aí vai ter aquele shortinho também, é shortinho? Shortinho, tem mais aqui, olha. Essas blusinhas, amiga, tem tamanho? Tem, tem tamanho, tem PMG e GG, tem PMG e GG, qualquer peça, 10 reais. Ela vai ter várias estampas aqui, pessoal, para vocês, é no Mil Bancas. 80, 40, é essa? Eu mostro melhor para vocês, tem cliente aqui, olha, escolhendo. Você faz o desenvio pelo correio ou só pelo ONG, você envia correio, olha aí, legal, pessoal, ela faz o desenvio pelo correio também, tá? Pelo ONG, pelo correio, dá para vocês que revendem, ele está pedindo, aí vai ter, tipo assim, quantidade, né, amiga, de peças para enviar. Quantas peças? 20 peças? Tá. Não é bem baratinho, pessoal? 10 reais? Tipo assim, no mínimo 20 peças. Os modelinhos, tem grade. Então, pessoal, olha, tem umas que são em viscose, outras em seda crepe, tá? Alguns modelinhos em viscose, outras em seda crepe. E só 10 reais, pessoal, os modelinhos bem legalzinhos aí, olha, olha que bonitinha, com um botãozinho bem bonitinho, ó. Bem bonitinha, ela tem vários tamanhos, tá? E ela faz envio pelo correio, tá? Então, pessoal, aqui é a continuação, tá? Da Jaqueline Confecções. Aí, ela tem essas calças aqui, olha, pessoal. Quanto está essa calça, amiga? 25. 25 reais, é em linho, né? Sim. E o cropped ali, 10 reais o cropped. Aí, esse aqui é o mesmo modelo, assim, da calça de crepe. Essa é de crepe. 25 também? Sim. As calças de linho, de crepe. Calça de linho, de crepe, 25. Já, já vou mostrar pra vocês essa de linho aqui, olha. Tá bem bonita. Aí, vai ter essa calça aqui em cirrê também, né? Sim. A blusinha é de 10. A de cirrê, quantos meses valeu que tá? 25? 25. 25. 25. Aí, vai ter, olha, olha essa sainha aqui que bonitinha, pessoal. Qual o valor da sainha, amiga? 20. 20 reais a sainha. Aí, vai ter mais cores, tamanhos, tem PMG, outras cores. Ela tá aqui, pessoal, com a coleção dessas calças aqui. Essa calça aqui é, esse modelo aqui. É o mesmo modelo. É o mesmo. Muita calça bonita, olha as cores. Essa aqui que é a encrepe, né? Essa daqui que é a encrepe, tá 25. Também 25. Estrada, as cores. Olha essa azul que bonita. Essa azul tá linda. Olha o detalhe aqui do lado. Olha esse pessoal. Tá linda. Ela tem, ó, tipo um elástico no punho aqui, olha aí embaixo. Dá pra usar quanto com tênis, quanto com salto alto. Tanto com tênis, quanto com salto alto. Olha essa cor aqui, rosê, que bonita. E é aquele vestido que você falou pra mim, ensinei também, que tá 20 reais. Aí, vai ter outras cores. Aí, vai ter outras cores. E a calça em linho, pessoal. Você sabe o nome dessa calça? Sim. Peraí que ela vai ver se lembrou o nome dessa calça, tá? Tá super bonita essa calça, pessoal. Olha o detalhe aqui, olha. Calça cabre. Cabre, calça cabre, em linho. Ela tem punho aqui, olha, na barrinha. Olha aqui como ela veste aqui, olha. Na maniquinha aqui, olha. Veste super bem, tá? E ela vai ter aqui, olha. Observou, pessoal, aqui na foto. Ela vai ter outras cores, olha. No nude, na verdinha, na azul. Olha. Todas tem punho. Desse jeitinho que tá aqui. Ok, pessoal? Então, ela faz envio, como eu já passei pra vocês. Tá? Essa aqui é a continuação da Jaqueline Confecções. O número da banca é essa aqui, amiga? 8052. O número da banca é 8052. Tá? Ok, pessoal? Vou ficar por aqui hoje. Vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam. Deixem uma curtida aí pra estar ajudando na divulgação do canal. Vou ficar por aqui hoje. Um beijo, beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL